E aí galera, aqui é o Flyerization, aqui volto com mais um vídeo, dessa vez vocês estão vendo aí o combo dos inscritos, primeiro vídeo galera, então se vocês ainda não apareceram aqui nesse primeiro vídeo, vão aparecer nos próximos vídeos, se você mandou é claro, via Facebook, certo, o seu vídeo. Por enquanto vamos ficando aí com os combos dos inscritos, o primeiro aí é o Gabriel Garcia que mandou vários combos em um vídeo só, tá aí uma dica pra vocês né, em vez de mandarem vários vídeos pra eu ter que baixar link por link, você pode botar, né, compilar em um vídeo só, se vocês vão conquistar a edição de vídeo, e aí você ganha esse tempo todinho aí de destaque aqui no canal, como acontece aí com o Gabriel Garcia e o combo aí muito foda do Jason. Acho que os últimos combos são do Jason, né, combo de canto aí do Jason com uma variação retalhador, muito bons combos também, utilizamos barra no final, começamos com o MKX e vamos usar agora com o Ronaldo no MK9 né, 2 Resets até agora, acho que vai ter um terceiro, 3 Resets e acabou, ótimo, sequência de combos também, vamos agora pro Force, ZZ Force. Não sei, não sei como é que eu chamo ele, mas enfim, 52%, muito bons combos também, já vamos partir agora pro Daniel galera, tá aí o combo de canto com o Kenshin, terminando com o X-Ray, muito bom combo também, tá aí o Daniel galera, Daniel galera, que merda. Vamos agora pro combo do Bushido, com o Batman, do Injustice, segundo combo do Injustice aqui no vídeo, terminou com o especial, se vocês gostam né, de terminar com o especial, tô percebendo, com o Skechão Madana, terminou muito com o especial, X-Ray, etc, legal combo, 40%, acho que foi. E agora o último combo do vídeo, combo do inscrito aí, Kevin Martens, e câmera lenta, não precisava de câmera lenta não cara, pode ser câmera normal, mas não precisa de câmera lenta não nos vídeos não. Mas, combo de reserva, muito bom, lembrando que eu ensino esses combos aí no canal, é só procurar aí o vídeo do Saif, o vídeo do Batman, o vídeo do MKX, é que eu tô começando agora, né, mas, tá aí o belo combo, se não está me dando aqui o primeiro vídeo do combo dos inscritos, esperem por mais, vocês vão aparecer, com certeza, vou nessa, valeu, alô. Tchau.